Oração da madrugada para causas impossíveis. Você que tem uma causa, está atribulado, não acha paz e precisa entrar em contato com o Senhor Jesus. Nas madrugadas, para pagar votos ou até algo que você precise muito. Esta oração é para você. Vamos lá. Querido Deus, no silêncio desta madrugada, busco a sua face. Como é maravilhoso poder te adorar, sem pressa e nem preocupação. Na quietude deste momento, receber de ti toda orientação, paz e força para enfrentar as lutas diárias. Tu te revelas ao que persevera até altas horas, para estar contigo. É magnífico contemplar a tua glória, se manifestar na escuridão. Este é um momento muito especial, que em todo sacrifício é recompensado com generosidade. Por isso, Senhor, dá-me porção dobrada da tua graça e o teu espírito, e concede-me viver uma admirável e sobrenatural comunhão contigo. Sei que, buscando-te de madrugada, não serei mais o mesmo. Terei minha vida transformada. Conhecerei a verdadeira intimidade que um homem pode ter com Deus. E terei o maior autoridade espiritual para viver plenamente os teus ensinamentos com alegria, disposição e felicidade. Obrigado por esta madrugada, Senhor. Deixo todas as minhas causas em suas mãos, porque tu conheces o meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.